Eu adoro cozinhar, mas eu fico com muito cheiro de alho na minha mão, eu não gosto. Então, me dá uma dica, Valmirinha. Para de ser fresca. Para aprender tudo sobre cozinha, só que não. Quinora apresenta as olírias em Cozinhando Sem Drama. Episódio Dicas da Valmirinha. Esse programa é patrocinado pela Quinora e seus maravilhosos temperos. É o meu feijão, o meu arroz, o meu filé de frango, o meu frango assado, o meu iaiá, meu ioiô, meu pintinho amarelinho. Desculpa! Vamos para a primeira ligação do dia. Alô? Alô, Valmirinha? Quem fala? É a Márcia. Oi, Márcia. De onde você fala, querida? É Jundiaí. Ai, um beijo para o pessoal de Goiás. Qual é a sua dúvida, querida? Então, Valmirinha, assim, eu adoro cozinhar, mas eu fico com muito cheiro de alho na minha mão, eu não gosto. Então, me dá uma dica, Valmirinha. Ai, claro, coleguinha. Assim, o meu conselho é para de ser fresca. Oi? É. Ai, gente, cheiro de alho é muito bom. Vocês sabem que antigamente, nos bailes, a gente andava e era uma mistura de perfume. Era alho para um lado, pó de arroz do outro. Era uma maravilha. Eu mesmo, eu cheiro alho todo dia, até hoje. O meu marido acha sexy, sabe? Nossa, Valmirinha, a senhora me ajudou horrores. Ai, estou aqui para isso. Bom, vamos para a próxima ligação. Dica do Valmirinha. Alô? Alô, Valmirinha? Alô, quem fala? É Maria. Oi, Maria. Fala de onde? De Salvador. Ai, que maravilha. Um beijo aí para Goiás. E aí, fala qual é o seu problema, Maria? O meu problema, Valmirinha, é que eu não consigo sair da cozinha. Ai, meu Deus. O que foi, coleguinha? Está precisando de um resgate? Não, não é isso, não. É que eu passo o dia inteiro na cozinha, entendeu? Não tenho tempo para mais nada. Ah, jura? Então faz o seguinte, ó. Pega aí um avião aí em Goiás, vem para cá. É Bahia. Não, aqui é São Paulo. É. É o seguinte, vem fazer o meu curso. Sabe essas pessoas que dizem que não sabem cozinhar e acabam fazendo você cozinhar para elas? Ixi, conheço um monte. Então, fizeram o meu curso, é. Oxi, ó, meu marido era assim. Ela adorava cozinhar, passava horas na cozinha, aí de repente começou a pôr açúcar no feijão. O que é isso? Ai, é minha lição número um. Ah, então é por sua culpa que eu me mato na cozinha. Ai, coleguinha, não fica triste, não. Vem para cá fazer o meu curso que vai dar tudo certo. Eu vou para aí assim. Eu vou para aí sim, mas é para pegar a senhora. Ai, nossa, mas que violência, né? Esse pessoalzinho de Goiás, vou te falar, viu? Nosso programa está acabando. E olha, vou mandar um beijo especial para vocês e para o pessoal de Goiás, que sempre liga para a gente. Um beijão, Goiás! Menos tempo na cozinha e não é curso da Valmirinha. Você faz melhor quando faz com o Quinoa.